Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada depois do lançamento do foguete Eu fiz um vídeo falando, né, das teorias e tudo mais, que o pessoal está acreditando Que aquela rachadura, entre aspas, no céu é um portal, né, uma fenda aí do tempo E é o seguinte, depois do lançamento também apareceu uma mini fenda, digamos assim Lá em cabana solitária, né, na frente daquela casa principal E no começo era só um gás, tipo, bem invisível Ele não estava tão visível assim e era bem pequeno, né Mas tipo assim, logo depois ele acabou crescendo, mano E aquela plaquinha que ele estava ao redor acabou sumindo Ou seja, aquela fenda, aquele portal acabou engolindo essa placa e ele está um pouco maior, mano E sim, eu tenho provas de que ele está um pouco maior Porque eu fiz um vídeo anteontem, né, mostrando essa paradinha do portal em cabana solitária E era bem invisível mesmo E atualmente ele está muito mais visível, bem maior mesmo Parece muito mais com aquela rachadura, né, aquele portal, na verdade Que tem lá no céu do mapa Além disso, agora surgiu a mesma nuvenzinha de gás, vou chamar assim Lá no motel, mano Lá na placa do motel agora tem aquela nuvenzinha de gás Que tinha antes em cabana solitária Ou seja, é muito provável que daqui a alguns dias Acabe vindo aquele portalzinho lá no motel também E ficando cada vez maior, né, menos assim Só acrescentando na teoria da gurizada de que seja um portal do tempo, né E essa parada do portal do tempo está indicando que o tema da quinta temporada será um tema histórico Principalmente um tema, digamos que, da antiguidade E é o seguinte, mano Depois de uma atualização aí da semana passada que teve no mapa Surgiu um escritório de detetives lá na Via do Varejo E, né, ontem foi lançada as skins de detetives Mas enfim, lá no escritório dos detetives Se vocês usarem o jogo na qualidade máxima de vídeo Terá um quadro, né Se você usar na qualidade mínima não terá esse quadro que está aparecendo aí É engraçado isso, só na qualidade máxima do game E esse quadro é muito interessante dar uma analisada Porque ele representa meio que a fazenda, né Acho que é terras anárquicas, talvez Bem antiga Parece que ela está com algumas paradas do velho oeste, mano Muito bizarro Uma coisa que pode sim ser uma referência aí, né Ao possível tema aí da quinta temporada E quando eu fiz o vídeo do lançamento do foguete, né Que foi no sábado aí Eu falei que escutei alguns barulhos de alienígena, né Quando o foguete chegou lá no céu E realmente eu não estava errado O pessoal no Reddit, né Da comunidade do Fortnite Acabou dando uma analisada nesse som aí Que bem bizarro, né Que o foguete acabou transmitindo Eu vou colocar aí o som no vídeo pra você escutar novamente O que é isso? E o pessoal acabou dando uma analisada Nesse áudio bizarro aí E que realmente não está numa boa qualidade, né Para ser escutado Mas eles entenderam o seguinte Que no começo Algum alienígena, de certa forma Fala Zero Oscillator On Que traduzindo significa Zero Oscilador Ligado Logo depois Um outro alienígena fala o seguinte Setting Coordinates Que seria definindo coordenadas E a última frase realmente é muito difícil de ser escutada O pessoal acabou colocando uns pontos de interrogação Porque realmente ela ficou em muita má qualidade Que eles entenderam o seguinte Engage Multiple Fluid Accelerator Desculpa o inglês aí, né E significa o seguinte Engatando vários aceleradores alimentados Vários aceleradores já com combustível Mas bom As duas primeiras frases realmente Dá sim para ser escutadas Principalmente a segunda Que é Setting Coordinates Que seria definindo coordenadas E logo depois Aquela nave, né Mostra aquela mira vermelha Muito louca, mano Mirando aí para Torres Tortas, né Basicamente Então digamos que esses alienígenas Entre aspas Porque não sabemos se são alienígenas Ou viajantes do tempo Ou o próprio visitante, né Que estava programando aí o foguete Mas o que sabemos é que realmente Essas frases tem alguma coisa a ver Com o que aconteceu com o foguete Obviamente, né E bom Agora só por ponto de curiosidade aqui Quando o foguete foi lançado no sábado, né Muitas pessoas acabaram jogando Só para ver o foguete naquele horário, né E muitas pessoas ficaram felizes Com o lançamento Que viu ao vivo e tal Não passou nenhum estresse Porém muitos players ficaram Extremamente estressados Com o que passaram No lançamento do foguete É sério, mano Em especial teve uma partida Em que todos os jogadores Do servidor aí No modo solo Não foi nem no modo esquadrão Ou modo, sei lá De 50 Foi no modo solo Eles construíram uma rampa gigante Para ver o lançamento do foguete juntos Olha que bacana Ninguém estava se matando E era no modo solo, tá ligado O pessoal construiu rampa lá Para ver o foguete Porém sempre tem aquele estrega prazer, né E um cara aí do servidor Acabou destruindo essa rampa E ele matou nada mais Nada menos Do que 48 jogadores, mano Sim, não é montagem, tá Vou mostrar o vídeo Logo mais para vocês E tipo assim Foi muito engraçado Porque ele acabou morrendo Logo depois Então ele não ganhou a partida Matando 48 Ele morreu matando 48 E foi basicamente Metade do servidor Apenas em uma queda Tipo geral Que estava naquela rampa E ele matou todo mundo Com essas 48 kills Usuário e Elemento Underline Ray Ele acabou batendo O recorde mundial De kills no modo solo Sim, mano Ele bateu o recorde mundial E realmente Olhando o perfil dele No Fortnite Tracker Tá lá, mano O modo solo Kills 48 Não é mentira Realmente não foi montagem E o mais engraçado disso É que olhando o perfil dele As estatísticas São abaixo da média Tá ligado Então digamos que um player Noob de certa forma Acabou batendo o recorde mundial De kills No solo Só frustrando o pessoal Que é pro player Que iria bater o recorde mundial Porque o recorde antigamente Antes dessa batida De 48 kills Era cerca de 30 kills Ou seja Ele passou muito Além do recorde antigo Então O pessoal que estava tentando Bater o recorde mundial No solo Acabou se ferrando Por conta do lançamento Do foguete Enfim, mano Comenta aí embaixo O que você acha Que vai acontecer no mapa Daqui a alguns dias Eu acho que surgirão Novos portais Digamos assim Em outros locais do mapa Porque primeiro foi em Cabana Solitária Aí depois Logo depois Tipo Não foi nem questão de um dia Foi em questão de 15 horas Surgiu lá no motel E agora O de Cabana Solitária Está maior, né O do hotel Eu creio que ficará maior Também daqui Alguns dias Ou até daqui a pouco Quem sabe, né E eu acho que surgiram Novos portais também Ao redor De outros lugares do mapa Mas enfim Comenta aí embaixo O que você achou disso E também Do recorde mundial aí Do cara Que Fala a real O cara foi Filha da mãe Com todo mundo do servidor Ele estragou o prazer Do pessoal ver o foguete E ele bateu o recorde mundial Né, mano Enfim Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Porque não custa nada Me ajuda muito Beleza Então é isso, galera Valeu Falou Que nem braço E eu fui E aí E aí